Diretamente é, restante Love Fuck Deu meia noite, pago a ducha, no ar tá lindo Fale com ice, me relaxe, fome é de suíno Faço seu gel, coloquei o kit, perfume o amílio Tiro uma selfie na marola e seguido a público Só quer comer, restaurante carô Põe a francesinha, anda de salto alto Na hora de acertar a conta, o dela tá sempre pago Não gosta de carona, anda só de importador Vixe do rosê, já curso a doutorado Anda de navana, mata o 4x4 Essa é diferente, pode pá, confirma e fala Foi embora comigo, matou a Jack no gargador Gente bandida, rosto de princesa Só joga limpo com as cartas na mesa Até quando acorda, ela nunca tá feia Embaixo dos lençóis, tá de maria, gueixa Safra é o cartão black Black as loira pede Mas minha morena é foda, tenta com o piranha Black nós no jet, de pião na leite K01 do centro no meu banco do carone Ela é diferente, coisa mais pra frente Rock que tira onda na cara das invejosas Moda empoderada, gata vai de zara Versão 22, gosta de Jordan em vez de bota 24 horas te amando Tô sentando, eu processando até gamando Na pausa de cada foda Danice lá fora o plano É seguir o plano Enquanto o Varys tá falando Nós segue editando moda E ela desafia a sacanagem Incorpora o personagem Toda essa camuflagem Tom bom um rapá Brinca fabricando kamikaze Sentar roupa e na blindagem No meu coração Se apaixonar Não, 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 não